Hã? Galera? Mamutinho, cai na! Olá senhorita, que comida você quer? Me chame de garçom Estracula. Pera, por que? Você não tem boca e está falando? É, as bocas ficam na minha mão. Então me fala o que você quer comer. Eu não quero comer nada, eu acabei de acordar. Jura, você não quer um peixe com osso dentro? Peixe com osso? Quem que come peixe com osso dentro? Ué, mas você não... Agora que entendi, você não sabe. Eu não sei de que? É, nada, nada, nada. Bem, se você quiser eu posso te mostrar o cardápio, mas é meio longe daqui. O que é aqui? Aqui é a Ilha do Osso, onde quase todas as entidades mortas ficam. O que? Então quer dizer que vai aparecer o esqueleto da minha avó? O esqueleto da sua avó já deve ter virado pó. Eu preciso sair daqui. Então vamos nessa. Vamos arrumar uma bela comida pra você e você seguir o seu rumo. Então, você falou que é longe. Então, como é que a gente vai chegar lá? Temos o nosso cavalo. Cavalo não. Uma eikidina. Olá, pikidina. Ah, oi, Stracola. Como é que vai? Queremos uma carona até meu restaurante. Mas cuidado para não sentar nas espinhas, ok? Ok. Sabe que eu sou de boa com isso. Eu não sinto dor. Bem, você deve ser uma entidade morta, né? Então, dá pra eu sentar de boa aí. Chegamos. Ah, isso doeu demais. Aqui está meu restaurante. Bem pequeno, né? É porque eu nunca pensei que um gigante ia entrar aqui dentro, mas tudo bem. Bem, você sabe que eu não vou caber aí. Também com esse pescoção aí. A próxima vez que você falar do meu pescoço, eu puxo esse seu bico aí. Ok, então espera aí que eu vou buscar a comida. E nem vem com essa de peixe com osso. Eu tenho que ir. Ai, vai me deixar sozinha mesmo? Nesse lugar macabro? Eu espero que não tenha ninguém me vigiando. Olha só, alguém desenhou naquela árvore. Ei, você! Hã? Quem falou? Ei, você! Ah! Me trolando sempre funciona. Gostou do meu cosplay de árvore? Bem bonito, né? Quem é você? Bem, como eu uso esse cosplay há 10 anos, meu nome é Alconco. E eu gosto de ficar aí trolando as pessoas. E você não tem cara de que morreu, não. Mas... Mas... Melhor não falar nada. Porque ninguém nunca fala nada. Vocês estão com algum negócio na cabeça que não querem me falar. A gente tem nossos motivos. Não acredito! Você! Ih, me dei mal. Pega ladrão! Como assim, ladrão? Esse cara rouba minha comida. Todas as noites, alguém pega ele. Guardas! Não, isso não pode ser possível. Você é inocente, né Alconco? 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 Você tá preso! Você tá preso! Vem aqui! Vem aqui! Ai, eu, o trollador, fui trollado. Alconco? Não! Sinto muito. Saia de perto do prisioneiro. Ele não é prisioneiro. E nunca vai ser. Venha comigo! Sua maluca! O que você tá fazendo? Eu não vou deixar você ser preso. Mas fugir vai ser pior ainda. Eu não ligo. Eu sou boa nisso. Pequitina! Precisamos de uma carona de novo. Ok! Pode deixar! Ai, meu Deus. Já sei que eu sou o que mais vai se dar ruim nessa história. Senhor, o prisioneiro fugiu. O que você fez foi maluquice. Mas, obrigado. Eu nunca pensei que alguém ia se importar comigo. De nada. Eu tenho lealdade a todos que são meus amigos. Mas eu te conhecia, tipo, cinco minutos atrás. Como pode me considerar um amigo? Quem fala comigo é amigo. Muita gente é preconceituosa com o meu pescoço. E isso acaba me afastando de muita gente. Muitos monstros do continente não gostavam de mim. Continente? O lugar onde quase todos os monstros vão? Eu quero voltar pra lá. Eu não sei como eu fui parar aqui. Talvez porque o continente se separou. O continente se separou? Não. Meus amigos... Fica calma. Eles podem estar vivos. Eles podem ter um mar de algum jeito. Tipo, alguns podem ter morrido, mas... Alguém deve estar vivo. E eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. O que vocês estão escolhendo de mim? É algo sério. Muito sério. Mas eu posso contar pra você agora. Mas vai ser... Chocante. Revela. Bem, a verdade é que... Vocês estão presos. Sai fora, pescoçudo. Pera, eu tô sendo preconceituoso com uma pessoa igual a mim? Não, cataralador. Sua vez, ô conco. Você vai ir pro rei. Se eu tentar salvar ela, eu vou acabar me ferrando também. Então eu tenho que fugir. Me desculpe, cataralador. Não, volta aqui. Então se ele fugiu, é essa daqui que vai vir pro rei. O rei é ignorante. Vocês deveriam parar de trabalhar para ele. Pois ele um dia vai largar vocês. Murcha, a fantasma mais chata da Ilha do Osso. O rei é fiel a todos nós. E não é você que vai fazer nossa cabeça. Ok, mas acho melhor você negar ela. Se não o quê? Eu consigo controlar todos os ossos. Você deve ter esquecido isso. Coitadinha, eu sinto tristeza nesse monstro. E eu irei levar ela. Onde é que eu tô? O que aconteceu? Calma, tá tudo bem. Quem é você? Você é um fantasma? Sim, eu sou. Ah, e agora que eu lembrei. O Oconco, ele está em perigo. O Oconco! Não, ele fugiu. Ele está bem. Eu consigo sentir a energia dele. Eu e meu amigo Duque aqui em cima cuidamos de monstros que precisam de ajuda. Sejam para acabar com medo ou fugir de alguma coisa. E você está fugindo da maior entidade dessa ilha. O rei Juparrilhão. Rei Jupalirrão? Juparrilhão. Ah tá, Juparrilhão. Entendi. É um rei muito mal e ele está com todas as almas da ilha. Eu sinto uma força estranha em você. O Duque, pode me ajudar aqui? Mas é claro, monxa. Me deixe olhar seus pensamentos. Ok. Você está pensando sobre um segredo? Um segredo que os monstros aqui estão guardando? É, alguém está guardando o segredo. Vocês podem me dizer, tentar revelar. Se vocês souberem o que é esse segredo, por favor, revele. Bem, o segredo é... que você está morta. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém! 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 Você nunca esteve viva aqui dentro. E agora sua alma pertence ao Juparrilhão. Calma, Cantaralador. Calma. Nós podemos recuperar sua alma ainda. A gente tem que ir no rei. Seu emprestável! Como você perdeu eles? Me perdoe, senhor. A murcha apareceu lá. A murcha? Aquela fantasminha! Ela irá me pagar. Senhor, conseguimos o prisioneiro. Ha, 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 ha. Não conseguiu fugir de mim, né, o conco? Eu quero todas as almas aqui, já. Sim, senhor Juparrilhão. Vocês estão desrespeitando minhas regras. Primeiro, o Estrácula está dando comida. Me desculpe, senhor. Eu prometo que não faço mais isso. Eu nunca te permiti fazer comida. Sua alma virará pó. Boa gíbula, seu esquerdo, também irá virar pó. Você também dando carona para o prisioneiro. O conco roubando coisas. Gemolares? Ah, nada. Vocês são perfeitos. Está na hora de acabar com a alma de vocês. Por favor, senhor. Não. Não faça isso. Ora, ora, ora. Mais uma alma. E você é desconhecida? Por favor, não apague a alma deles. É tudo culpa minha. Tudo que aconteceu aqui hoje é culpa minha. Apague a minha. Se sacrificado pelos outros, não é mesmo? Não vou ser hoje, rei, que você vai apagar as almas. O que você está fazendo com ele, Duque? Estou levando ele para a dimensão fantasmagórica, onde ninguém sai. Seu poder não é tão forte quanto dá. Acertou. Murcha. Conseguimos. Detemos o rei de um parrilhão. Mas e nossas almas? Agora que ele foi para esse mundo, ele não tem mais como apagar elas. Mas também não temos mais como pegá-las. Bem, encantador. Você ainda pode viajar por aí. Mas recomendo ficar aqui por uns tempos. Talvez seus amigos nos achem algum dia. Vocês são meus novos amigos.